Salve galera, muito bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Jean, Jean do Gol Turbo, seja todos muito bem-vindos ao canal. Esse aqui é meu Golzinho, o Golzinho que eu realizo o sonho do carro Turbo, um Gol TS ano 96. Motor original, nada forjado, câmbio também original. É um carro bem básico, né, só não dizer que ele é básico de tudo, o kit padrão ele tem uma FuelTechzinha, mas da mais simples, que é a 300 aqui. E esse carrinho é o carro que eu realizo o sonho do Turbo, tá bom? Esse vídeo é especificamente pra falar sobre freio, tá? Freio da linha Gol, Voyage, Saveiro, Santana, né? Recentemente deu uma boa polemizada nesse assunto, né? Fizeram alguns testes falando que os freios originais funcionam perfeitamente como os freios de upgrade, que nem é o caso desse carro aqui. Principalmente no canal do Murta, no canal do ACF lá também. E eu vou contar pra vocês as minhas experiências que eu tive com freio nesse carro e o porquê que eu fiz o upgrade de freio da Power Brakes pra um kit 284mm e o quanto que isso melhorou. Se a câmera estiver tremendo muito, galera, vocês perdoam que faz tempo que eu não gravo com a câmera na cabeça, tô meio que me adaptando aqui, fora os buracos que tem aqui na nossa região, né? Um salve pra todo mundo de Pirituba, Pirituba, Jaraguá, somos daqui da região. E tamo indo lá no Edson agora pra fazer a troca das pastilhas, tá? Edson da Dias Reis, que colocou esse carrinho aqui pra andar. E também vai ter lá, se tudo der certo, vocês vão ver a Caravan. Todo mundo já conhece, né? A Caravan do alemão da Caravan, mas dessa vez vai ser a Caravan Turbo dele. Quatro cilindros que bateu 410 cavalos de roda, tá? É um trampo muito bem feito lá com... Acho que é Silvinho que fecha o motor dele, mas a instalação e acerto da FuelTech foi feito pelo Edson, conseguiu tirar 410 cavalos de roda. Vocês vão conhecer também, tá? Então, continuando, a experiência que eu tive foi o seguinte, galera. Eu tava dando o freio original desse carro, tá? Lá em 2017, isso. Tinha dois anos que o carro era turbo já, e eu comecei a pegar mais rodovia. E dava umas puxadas monstras, e tipo, meu, você freou a 200? Beleza. Freiei três vezes a 200. A terceira vez que eu precisei frear a 200, o pedal afundou. Um cheiro de queimado, um desespero. Quase entrei na traseira de um Siena na época, e consegui desviar. Fui pro acostamento, parei, os freios estavam laranja, incandescente. E... Golzinho G3 turbo, coisa linda. Se eu não me engano, é do pai da esposa do Lucas, pai da Nicole. Bacana, é 1.0, 16 válvulas turbo, original de fábrica. Só que tem um acertinho ali, tem uns negocinhos, acho que tem, se eu não me engano, tem 120 ou 130 cavalos. E é do dia a dia. Voltando aqui, galera. Parei no acostamento, os freios saindo fumaça, incandescente. Pô, me assustei, quase perdi o carro, ia dar na traseira de um Siena. Vai que tá uma família dentro, acabava com a minha vida, prejudicava a vida de alguém, então me assustei. E comecei a buscar atrás, né, ir atrás de melhoria de kit de freio. E... Conheci a Power Brakes pela internet mesmo. Na época nem gravava muita coisa pro canal. E... Nem gravava muita coisa pro canal. E então não tenho relato de vídeo disso. Né, de quando pegou... Quando o freio ficou incandescente, nada disso. Mas, pra resumir a história, lá em novembro de 2017, eu comprei um kit da Power Brakes 284mm. Vou ver se eu deixo até uma puxada pra vocês, se eu encontrar, de como que é a eficiência desse freio. Uhul! Uhul! De como que é a eficiência desse freio, é acelerando de alta e precisando frear. Por exemplo, tu a 180, é preciso voltar pro 100 por hora pra não tomar multa no radar. Galera, o freio é muito bom. E... Pra resumir, o que que acontece? O meu freio original, o disco era sólido. Né, a pastilha pequenininha e tal, que é original do Gol, lá de 96. Então, obviamente, esse é o motivo do disco ter ficado incandescente, além de eu usar ele em alta, né? Acima dos 200 ali, na faixa dos 200, aliás. E depois que eu fiz o upgrade, galera, pro disco ventilado de 284mm, ventilado e frisado, né? Que ele tem aqueles fris pra melhorar a aderência da pastilha e da frenagem. E essas pastilhas especiais são essas que estão aqui na caixa, que já estavam no carro. Agora a gente vai fazer a substituição delas por tempo de uso, né? Que é o composto de Kevlar que eu falei pra vocês. Galera, melhorou muito, tá? Melhorou muito mesmo. Se eu posso pisar no freio 5, 6 vezes a 200 por hora, que nunca mais o disco ficou laranja incandescente. E nunca mais o pedal afundou de vez, tá? Então hoje a gente tá indo fazer essa troca de pastilha, tá? Vocês vão me acompanhar um pouquinho. E nosso golzinho tá aí, tá? Hoje não é especificamente um vídeo de acelera o raiz, do jeito que vocês gostam. Mas eu tô muito tempo sem gravar. E hoje surgiu a oportunidade de eu trocar essa pastilha. E também mostrar se tudo der certo lá, Carvan Turbo do Alemão. É um conteúdo que eu acho que vocês vão curtir, tá bom? Então vai deixando o seu like aí. Deixa eu dar uma puxadinha de segunda marcha aqui pra vocês antes de dar uma pausa no vídeo. Ó, segundinha, hein? É, galera. Não sei se vocês puderam perceber. Os pneus tão muito ruins, ressecados. Vocês viram? A hora que vem pressão mesmo, mano. Volantão. Daquele jeito. Mas o bicho responde, filho. Vamos trocar os pneus também. Tem bastante coisa pra fazer. De 2018, 2017 na verdade, até 2021. Gastei muito dinheiro nesse carro aqui. Mas muito dinheiro mesmo. Valor três vezes da tabela do gol. Gastei nele nesse período aí de 17 a 21. Aí de 21 pra cá eu dei uma segurada. Comecei a pagar as dívidas. Tinha feito muita dívida. Comecei a priorizar minha família. E não sabe se eu sou casado, tenho filho já. Então a gente tem outras prioridades. Mas agora eu vou voltar a tentar melhorar as coisas simples do gol, né? Por exemplo, pneu, freio agora que eu tô vendo e tal. Tem alguns detalhezinhos de estética também. A gente vai voltar a cuidar do nosso carrinho, tá? Já voltamos de lá da Diaz Race pra mostrar pra vocês a substituição. Vou abrir aqui a caixinha mostrando as pastilhas. E a caravan turbo lá também. Abraço, galera. Até daqui a pouco. Deixa o like. Agora chegamos aqui na Diaz Race, hein? Nosso golzinho tá aqui com a oficina lotada. Cheguei aqui, era 8h25 e já tá lotada. Diaz Race é assim agora. Tá sempre lotada. Nosso golzinho aqui. Daqui a pouco eu vou abrir pra vocês a caixinha pra mostrar as pastilhas. Mas, ó, Del Reizão Turbo do Júnior que vocês já conhecem. Vídeo completo no canal. Carburado e turbo, tá? Carro que era do pai dele. Carro com quase 300 mil quilômetros do motor original e turbo, tá? E agora o Júnior também tá trabalhando aqui na Diaz Race, tá? BMW maravilhosa do Felipe. Tá ali, tá ali dentro também. Daqui a pouco a gente mostra ele também. É uma BMW E36 Turbo com todo o kit M para choque traseiro, dianteiro, assais laterais. E o principal de tudo é turbão, tá? De pandu. É um carro que a gente já gravou pro canal. Tem mais de 400 cavalos no miolo original com pouca pressão. O Edson fez um esquema bacana pra caramba nela. Que tipo assim, você vai trocando de marcha e cada marcha é uma pressão. E no final do giro, em vez de aumentar a pressão de turbo, no final do giro, baixa a pressão de turbo justamente pra preservar o miolo original dessa BMW, tá? Vou continuar mostrando aqui pra vocês. Tem link, vou deixar o link na descrição. É só procurar aqui no canal BMW E36 Turbo. Tem dois vídeos dela apresentando em detalhes e com ela acelerando. Aqui tem golzinho turbo, tá? Tá sendo feita a instalação do kit turbo nesse carro aqui. Ó, turbinando ali as peças aqui, tá? As peças originais ali, ó. Carburador, tudo pra começar a substituir por injeção. Aqui o Corsinha do Leandro da Academia. Corsinha 1.0 turbo. Vai ser instalada uma Flotec FT300, tá? Ó, ele é 1.0 turbo na injeção original. Leandro tava falando que tava com uns probleminhas de partida. Na partida frio de manhã tava dando trabalho, mesmo injetando gasolina. Às vezes dá umas engasopadas nas puxadas. Então vai ser instalada uma FT300 com acerto fino do Edson ali. Pra melhorar essa parte de uso diário do carro. Porque ele usa esse carro todo dia, tá? Leandro da Academia aqui do Rincão. Aqui, galera. Golzinho TSI. Igual o meu, tá? Gol TSI. Originalmente ele é monoponto. E o dono trouxe aqui pra dia 6 pra fazer a instalação de uma injeção Flotec. Se não me engano, FT500 ou 550. Ficou um negócio sensacional. Esse aqui é uma versão acima do meu. O meu, ele tem direção, mas não tem ar-condicionado. Esse daqui tem até ar-condicionado. E o capô bolha é original do GTI 16 válvulas, tá? Ele não é artesanal, ele é original mesmo. Só esse capô aqui, se tiver zerado e for original, vale mais de R$3.000 só esse capô. Então o Golzinho TSI muito bem cuidado aqui. A bobina individual por cilindro. Coletorzão MI aí. Bacana pra caramba. Sensacional. Ele usa umas rodas bem exclusivas aqui. Roda Momo. Nunca tinha visto essa roda. Muito bonita. Achei que casou pra caramba com o carro. Tem um contagiro aqui monstruoso também. Com shift light de 3, 4 luzes, né? Ó, o painel dele, o Jô tava me falando que é todo restaurado também, modernizado, né? É o painel original, mas foi trocado ponteiro, trocado a cor dos marcadores, tá? E é uma FT 550, tá? Não tá ligado ainda. Mas ó que bacana. Tem descanso de braço, meu. Que golzinho bem cuidado. Parabéns pro dono. Banco Recaro. Esse é o banco original do meu carro, tá? Hoje tá com o banquinho de áudio, mas o banco que veio original do meu carro é esse aqui, tá vendo? Ele é o Banco Recaro, mas não é igual ao Recaro de Santanão, que ele é tudo abertão e tal. Ele é um recado um pouquinho mais simples, por isso que na época eu acabei trocando. Mas hoje, um jogo de banco desse vale 1.500 reais e você não acha pra comprar. Então me arrependo de ter trocado. E Edson, FT 550? Aí ó, 550. Legal. O cara tá querendo... Esse vai ser canhão. Por enquanto o original. Mas pelo que ele tá gastando, o projeto vai ser grande aqui. Vai, vai. Vai ser grande. Bacana demais, galera. Ó, mais um. Essa é o que? A terceira F550 você instala ou é a primeira? Terceira. Terceira. Ó, galera. O pessoal investindo pesado, porque só uma 550 dessa é quase 6 mil reais. Tá? Então é... O pessoal tá investindo nos projetos aqui. Ó, a ponteira Akrapovic. Sensacional. Galera, esse cortinho, mano. De BBR, BBS, receita perfeita. Também tá sendo injetado. É... Vai ser instalado uma FT300 aqui, ó. Tão instalando flauta aqui. Sendo feito um trabalho aqui muito bacana. E esse... Eu já tinha visto esse corte na rua algumas vezes. Nunca tinha oportunidade de parar pra ver. E, cara, queria deixar os parabéns pro dono. Porque o carro tá muito bonito. Setup de roda, tudo. Bacana demais. Galera, vai deixando um like e comentário pra gente aí. Se vocês querem que grava algum carro desse aqui em detalhes. Se inscrevam no canal. Dá uma olá pra gente. Fiquei um tempão sem postar vídeo. Mas a gente vai voltar. E, galera, aqui tem um monstro. Monstro, monstro, monstro. É uma... Se não me engano chama SS10. Não sei exatamente se o nome é esse. Se estiver errado, me perdoem. Podem me corrigir nos comentários. Mas é um carro biturbo, galera. Uma turbinona aqui. E uma turbinona aqui. Então ele não é aquele negócio de compound, né? Que é uma turbina pequena que joga pra grande. Ele é biturbo mesmo. Um pra cada lado do motor aqui, ó. Tá? As turbinonas aqui. Olha o tamanho, a grossura desse radiador, galera. Olha isso aqui, ó. Gigantesco. Enorme. Imenso, mano. Mas também, né? Isso aqui deve gerar... Tem que ter um pulmão radiador desse tamanho pra respirar bem mesmo, tá? Uma coisa linda. Caminhonete vermelho é biturbo. Isso aqui é zerar o game, tá? E aqui, galera, temos ela. Caravan do alemão. A caravan da ação que tá acontecendo aí, né? Então um carrinho muito, muito bacana. Um carrinho que ficou com 410 cavalos no acerto final que o Edson fez. Só que quando vieram os 410 cavalos acabou não aguentando a transmissão original, tá? Ó, aqui a parte que foi feita de bomba aqui e tal, ó. Trampo muito bacana. Quem ganhar esse carro aqui vai estar com um carro de 410 cavalos de roda nas mãos, tá? Como ela tá no elevador, não dá pra apresentar muito bem. Mas, ó, pneuzão Toyo, semi-eixo aqui, ó. Não aguentou, tá? A força, muita força. 410 cavalos de roda. E aí, desculpa atrapalhar, galera. Felipe da BMW Peita. Edson de A6. Ó, Júlio da Reizão Turbo, tá? Edson, quanto que vem de torque nela? 51,8. Galera, 58 kg de torque num motor 4 cilindros e 410 de roda. Ó o que aconteceu com a transmissão. Mais pneu Toyo, acabou não aguentando, tá bom? Sensacional, galera. Daqui a pouco eu vou mostrar as pastilhas pra vocês e a gente vai colocar no Gol. Deixa o like e já voltamos. Agora a oficina lotada aqui, ó. Vou aproveitar a bancadinha do Edson aqui pra fazer um unboxing aqui com vocês, ó. Lá da Power Brakes, tá? Eu abri a lateral ali com a chavinha ali. O unboxing eu vou fazer com vocês, ó. São só as pastilhas, tá? Então, ó. Tá vendo? É essa pastilha vermelha, tá? O composto de Kevlar aí que é um material que dura pra caramba. Kevlar, selâmica, uma coisa assim, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês a troca dela ali também, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, galera. Ó, galera. O... O Junior já tirou. O Junior do Rio já tirou. Essa é a pastilha que tava no carro, tá? Pastilha de 2017. Então ela tá, meu... Já tava no osso, no elo, tá? Esse aqui é o disco que eu falei pra vocês, ó. Ele é ventilado, tá? E frisado, tá? Que ajuda na hora da frenagem aí. Ele foi ali na... Na máquina pra tirar o canto da pastilha. Nova. Porque ela tá tão nova que ela não encaixava aqui. Ele vai tirar os cantos pra poder encaixar. Ele já tá voltando aqui, ó. Esse a gente tem que gravar o Fox desse cara aqui. Ele que tá no acelero com a gente a última vez que a gente foi pro Serra Azul. O Foxzinho tá ali, né? Ó, o Foxzinho vermelho. 1.6, FT450, 0... 0 quanto de pressão? Vai estar 0.8. 0.8, galera. Eu só fui conseguir passar ele a 190 por hora. O Foxzinho anda demais, tá? Espera a edição passar ali, ó. Tá soldando o diferencial. Deixa eu ver se eu já consigo pegar uma pastilha pra mostrar pra vocês. Ó, galera. Essa é a pastilha nova, tá? Ó. Tá? Da mesma marca, Power Brakes, tá? Ó, diferente de uma pra outra, tá? Esse daqui tá nova, zerada pra gente conseguir curtir mais nosso carrinho aqui, ó. O tanto que tava zoada já é essa aqui, ó. A diferença, tá? É isso aí, ó. Galera, finalizando aqui, pegar só o final aqui pra vocês que eu acabei precisando sair pra comprar um flexível. O Júlio identificou que o flexível tava trincado, tá? Ó, esse é o flexível aqui. Tava trincado. Então, um perigo, né, Júlio? Nossa, é louco. Ó, trincado, galera. Estourar e faltar freio. Estourar e faltar freio. A gente precisa no freio a 200, né? E, ó, agora tudo perfeito. Ele tá limpando aqui. Já trocou o flexível. Tudo zeradinho. Com as pastilhas novas no lugar, tá bom? Galera, não consegui gravar muita coisa. Talvez eu grave mais um pouquinho pra vocês irem embora. Mas, basicamente, foi isso. Projetos maravilhosos aqui na oficina. Tem vídeo da BMW no canal. Tem vídeo do Del Rey no canal. Tá? O Del Rey, que é do Júnior, que agora trabalha aqui na G6 também, tá? Tiagão tá ali. Chegou de gol, ó. Tiagão, Astra Turbo, galera. Tem muito carro ali, ó. Mostrar ali pra vocês, ó. Astra Turbo do Luciano. Coisa mais linda. Tava no rolê com a gente. Se eu não me engano, esse carro tem quase 300 cavalos, tá? Esse é um Fox Turbo, galera. Coisa mais linda. 0,8 de pressão. Muito bacana. Foi no rolê com a gente, galera. Eu tive que acelerar forte pra poder passar desse carro aqui. O carrinho é bacana demais. O gol do Tiago eu não tô encontrando aqui, mas eu acho que tá ali pra frente. E é isso, tá? Daqui a pouco eu vejo se eu volto pra dar uma puxadinha com vocês antes de encerrar o vídeo. Salve, galera. Estamos aqui na Goleta, mano. Muito trânsito. Já saí aqui do Edson. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo. Acabou não conseguindo mostrando a cara do alemão ligada lá porque tava no elevador, né? Trocando ali. E é isso, tá? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. E é nóis, hein? Vamos ver se eu consigo voltar com mais vídeos pra vocês. Valeu! Tchau, 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 tchau Tchau.